Olá, eu sou a professora Vera Simões, vamos trabalhar juntos a disciplina Aspectos Legais do Ensino da Arte, que compõe o currículo do curso de Artes Visuais, licenciatura de professores do curso de Artes Visuais em EAD UFIS. Hoje, a nossa primeira videoaula, nós vamos tratar do referencial curricular para a educação infantil. Qual é a nossa proposta? Compreender alguns pontos que tocam exatamente o processo de aprendizagem da criança. O que é necessário ser feito por nós, professores que atuamos na educação infantil para que o processo de aprendizagem da criança seja melhor, mais produtivo e, portanto, qualitativo. Para atuar na educação infantil, precisamos compreender a infância e, portanto, entender como é que a criança aprende e quais as necessidades para que o processo de aprendizagem ocorra de modo qualitativo e satisfatório. O RCNEI é um referencial e, como tal, quando bem utilizado, pode ser uma fonte parceira para os profissionais que atuam ou vão atuar nessa fase, que é a base da vida escolar dos sujeitos, pois os seus apontamentos podem ser de grande valia para auxiliar o docente, no sentido de promover a interação desses sujeitos com eles mesmos, com o seu cotidiano e com o mundo. Pesquisadores e especialistas afirmam que o mundo da criança precisa ser recheado de brincadeiras. Brincar é uma importante forma de comunicação. É por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. O brincar aberto, ou a verdadeira situação de brincar para a Moyles, em 2002, promove possibilidades de aprendizagem na criança, satisfazendo e tornando mais clara essa aprendizagem. O professor, por sua vez, deve proporcionar situações de brincar livre e dirigido, que tentem atender as necessidades de aprendizagem das crianças, sendo o iniciador e mediador desta aprendizagem, nas páginas 36 e 37. Com o brincar livre e exploratório subsequente e ampliado, as crianças, além de aprenderem alguma coisa sobre situações, pessoas, atitudes, respostas, materiais, propriedades, texturas, entre outros, elas serão capazes de aumentar, enriquecer e manifestar sua aprendizagem. MOLES 2002. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil do Brasil, MEC, Secretaria de Ensino Fundamental, no seu volume 1, propõe, para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta nas instituições de educação infantil. Brasil, 1988, página 27. Em 7 de abril de 1999, foi publicada a resolução CNES-SEB, número 1, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Esta resolução é uma lei mandatória que determina os princípios, os fundamentos e procedimentos que devem orientar as instituições de educação infantil na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. A instituição de educação infantil, de acordo com a resolução CNES-SEB 1999, deve ser um espaço e tempo em que haja a articulação de políticas sociais que, lideradas pela educação, integrem o desenvolvimento com a vida individual, social e cultural a um ambiente, onde as formas de expressão, dentre elas a linguagem verbal e corporal, ocupam lugar privilegiado num contexto de jogos e brincadeiras. Todos os movimentos experimentados pela criança estão diretamente ligados ao pensamento, sendo que ambos, com o tempo, se desenvolverão dependendo dos estímulos recebidos dos profissionais que lidam com a criança. Por isso, podemos afirmar que, enquanto a criança brinca, ela aprende e se desenvolve. Presença das artes visuais na educação infantil, ideias e práticas correntes. A presença das artes visuais na educação infantil, com o tempo, mostra o desencontro entre teoria e a prática. Em muitas propostas, as artes visuais são vistas como passatempo sem significado, ou como uma prática meramente decorativa, que pode vir a ser utilizada como reforço de aprendizagem em vários conteúdos. Porém, pesquisas desenvolvidas em diferentes campos das ciências humanas trouxeram informações importantes sobre o desenvolvimento da criança em seu processo criador e sobre as artes das várias culturas. Essas informações trouxeram uma enorme contribuição para a valorização da produção infantil. Mesmo assim, a revolução que admitia a necessidade e a capacidade da expressão artística virou um deixar fazer, sem intervenção, onde a criança não evoluía muito. Questionando a visão da livre expressão, em que a educação artística era automática nos processos de desenvolvimento, surge um movimento que constatou que esse desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de aprendizagem. A arte, desde cedo, influencia a criança através de sua cultura, apesar de ser possível identificar espontaneidade e autonomia na exploração e no fazer artístico das crianças. Seus trabalhos revelam o local, a época histórica em que vivem, suas oportunidades e ideias. A criança tem sua própria visão, ideias e interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico, por meio de vários aspectos. Fazer artístico, que é a exploração, apreciação, que é percepção do sentido, que objeto propõe e da reflexão, que é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala. O desenvolvimento da imaginação, expressão, sensibilidade, entre outras, podem vir a ocorrer na arte. A criança e as artes visuais. O trabalho com as artes visuais na educação infantil é muito importante no que se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas do conhecimento próprio a cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição devem ser trabalhadas de forma integrada, favorecendo o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças. No processo de aprendizagem em artes visuais, a criança traça um percurso de criação e construção individual. É no fazer artístico e no contato com os objetos de arte que parte significativa do conhecimento em artes visuais acontece. No decorrer desse processo, o prazer é o domínio do próprio fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagem. Os símbolos apresentam o mundo sociocultural e, através da pintura, moldagem, construção tridimensional, colagens, etc., O desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas que, no início, dizem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os primeiros símbolos. Essa passagem é possível graças às interações da criança com o ato de desenhar e com desenhos de outras pessoas. Na garatuja, a criança tem como hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma superfície. No decorrer do tempo, as garatujas que refletiam, sobretudo, o prolongamento dos movimentos rítmicos de ir e vir transformam-se em formas definidas que apresentam maior ordenação e podem estar se referindo aos objetos naturais, objetos imaginários ou mesmo a outros desenhos. Enquanto desenham ou criam objetos, as crianças também brincam de faz de conta e verbalizam narrativas que exprimem suas capacidades imaginativas. Ela cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade que podem estar, então, ser apropriadas pelas leituras simbólicas de outras crianças e adultos. Quais objetivos a gente tem e são apontados no RCNEI para crianças de 0 a 3 anos? A criança deve organizar sua prática em torno da aprendizagem em arte, garantindo oportunidades para que as crianças sejam capazes de ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressões artísticas, utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação. E na outra faixa etária, de 4 a 6 anos, quais são os principais objetivos? Para esta fase, os objetivos estabelecidos deverão garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de interessar-se pelas próprias produções, pelas produções de outras crianças e pelas diversas obras artísticas, regionais, nacionais ou internacionais, com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento no mundo e da cultura. Ela deve também produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da moldagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. Os conteúdos são organizados em dois blocos que visam oferecer visibilidade às especificidades da aprendizagem em arte. Esse primeiro bloco, o fazer artístico, nas crianças de 0 a 3 anos, como é que elas vão atingir esses objetivos que foram propostos? Exploração e manipulação de materiais como lápis e pincéis, de meios como tinta, água, areia e de variados suportes gráficos, como jornal, papelão, madeira, etc. Explorando, então, a exploração e conhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando a produção de marcas gráficas. O cuidado com o próprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e materiais de artes. O cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos produzidos individualmente ou em grupo. E para as crianças de 4 a 6 anos, atingirem os objetivos propostos no RCNEI. Por meio da criação de desenhos, pinturas, colagens, moldagens, a partir da utilização dos elementos da linguagem das artes visuais. Ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura, exploração, utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar e modelar. Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico. Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos artísticos. Organização e cuidado com os materiais no espaço físico da sala. Respeitando e cuidando e cuidado, respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo. Valorização de suas próprias produções, já de outras crianças e da produção de arte em geral. E no segundo bloco, no momento da apreciação em artes visuais, como é que vai se dar a apreciação? As crianças de 0 a 3 anos, que é o primeiro bloco da faixa etária, como é que se dá a apreciação? Observação e identificação de imagens diversas. O mundo de imagens deve encher, rechear, preencher o universo da criança. E as crianças de 4 a 6 anos? Conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema. A apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da observação e leitura de alguns dos elementos na linguagem plástica. Observação dos elementos constituintes da linguagem visual. Ponto, linha, forma, cor, volume, contraste, luz, texturas. Leitura de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos. A apreciação das artes visuais e estabelecimento de correlação com as experiências pessoais. É o momento em que se vai construindo a fruição, é o olhar, é o dizer o que está sendo visto. É manter um diálogo com as obras e o contexto observado. E aí, qual é a didática? E nós, professores, como vamos fazer? Com as crianças de 0 a 3 anos, nessa fase, o que tem valor é a utilização de instrumentos, materiais e suportes diversos. Como lápis, pincéis, tintas, papéis, cola, etc. Para a prática da arte, a partir do momento em que as crianças tenham condições motoras para manuseio. As atividades devem ser bem dimensionadas e delimitadas no tempo. Quanto à apreciação de imagens, deve-se proporcionar o maior número de materiais variados possível. E que tenha um significado para a criança. Lembrando que a gente só aprende quando nos faz sentido. Isso qualquer um de nós. Há crianças de 4 a 6 anos. Para que as crianças, nesta faixa etária, possam criar suas produções, o professor deve oferecer oportunidades diversas para que elas se familiarizem com alguns procedimentos ligados aos materiais utilizados. Os diversos tipos de suporte e para que possam pensar sobre os resultados objetivos. Sendo assim, o trabalho deve ser organizado de forma a oferecer para as crianças a possibilidade de contato, uso e exploração de materiais. Nesta fase, ao trabalhar com leitura de imagens, é importante elaborar perguntas que instiguem a observação, a descoberta e o interesse da criança. Como a gente vai se organizar? Nós, professores, vamos trabalhar com a educação infantil. Como é que a gente vai organizar? A organização do tempo. Deve-se respeitar as crianças em relação ao seu ritmo e interesse pelo trabalho. Tempo de concentração, o prazer na realização. O professor deve ficar atento para redimensionar as atividades em relação ao tempo ou a própria atividade. Pode ser apontada três possibilidades de organização. Atividades permanentes, sequenciais e os projetos. E o tempo? A organização da sala, nós organizamos o tempo. E a organização do espaço, como é que nós vamos fazer? A organização da sala, a quantidade e a qualidade dos materiais e sua disposição no espaço são determinantes para o fazer artístico, produtivo, qualitativo e, portanto, principalmente satisfatório. A criança, ela tem que sentir prazer ao produzir. Como é que nós vamos avaliar? Nós planejamos, temos objetivo, planejamos, organizamos. E aí, como é que nós vamos avaliar? No processo de avaliação, o professor deve buscar entender o processo individual de cada criança. Afastando julgamentos como feio ou bonito, certo ou errado, que assim sendo utilizados, não auxiliam no processo educacional. Os educandos devem ser observados constantemente e as observações devem ser registradas. Em artes visuais, a avaliação deve ser feita por meio de processos que têm como caráter a análise e a reflexão sobre as produções das crianças. Ou seja, a avaliação deve especificar as conquistas e as etapas do processo criativo. Nas crianças, para avaliar as crianças de 0 a 3 anos, devem ser avaliados os desenhos, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão. expressão plástica realizadas pelas crianças, expressão plástica realizadas pelas crianças. Então, toda a possibilidade de expressar-se que a criança encontrar é uma fase de 0 a 3 anos que vai exigir muito mais do professor. E aí, a criança de 4 a 6 anos, vão ser avaliados os desenhos, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão plástica, que aí elas vão representar, expressar-se e comunicar-se. Enquanto a criança de 0 a 3 anos, a gente vai avaliar a exploração dos diferentes materiais e os modos e como ela se expressa por meio desses materiais, na criança de 4 a 6, nós vamos avaliar muito mais o resultado disso, o processo e o resultado disso tudo. Chegamos, então, na fase que é a da avaliação. Então, nós temos que pensar, nós já fizemos toda a parte de planejamento dos objetivos e aí houve a produção das crianças, é um processo. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, avaliação é processo. No processo de avaliação, o professor deve buscar entender também o processo individual de cada criança, afastando julgamento, como feio ou bonito, certo ou errado, que assim sendo, quando utilizados desse modo, eles não auxiliam no processo educacional. Os educandos devem ser observados constantemente e essas observações devem ser registradas. Em artes visuais, a avaliação deve ser feita por meio de processos que têm como caráter a análise e a reflexão sobre as produções das crianças. Ou seja, a avaliação deve especificar as conquistas e as etapas do processo criativo da criança. Mesmo assim, a gente tem recomendações específicas, por exemplo, específicas para crianças de 0 a 3 anos, vai exigir um pouco mais da nossa atenção. A avaliação, no caso, deve ser feita, ela consiste na análise da exploração de diferentes materiais e também de possibilidades de expressar-se por meio destes pela criança. É o momento que a criança está conhecendo o mundo, está tendo contato, ela está explorando. E isso deve ser registrado. Crianças de 4 a 6 anos devem ser avaliados, aí ela já tem uma produção. Aí sim nós vamos avaliar a produção. Nós vamos avaliar os desenhos, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão plástica realizados pelas crianças para representar, expressar-se e comunicar-se. Bem, passamos por essa fase, vimos um pouco daquilo que o RCNEI traz. Acredito que para o melhor entendimento do que propõe o RCNEI e também para o trabalho que vocês vão realizar de observação nas escolas, muitos de vocês já estão na sala de aula. Acredito que esse recorte que eu fiz para trazer na forma de videoaula vai ajudar na nossa organização para a produção do nosso trabalho, inclusive nosso trabalho final dessa disciplina, que vai acontecer lá em novembro. Por hoje, então, esse momento a gente encerra. E qualquer dúvida, por favor, me procurem. E qualquer dúvida, por favor, me procurem.